As Margaridas de Pato Branco tiveram um início de expediente diferente neste Dia Internacional da Mulher. O prefeito Robson Cantu fez um café da manhã no gabinete para homenagear as trabalhadoras de um dos setores mais importantes da cidade, a limpeza pública. Para elas, no Dia Internacional da Mulher, a reflexão que se faz é que as mulheres têm ocupado com mais competência e cada vez com maior destaque suas funções na sociedade. Estão dando mais valor, as mulheres estão se achando no mundo, todo mundo está trabalhando, está conseguindo seu dinheiro, não está mais dependendo tanto do homem, que eu acho isso aí muito importante. Mulheres independentes? Mulheres independentes, isso mesmo, eu acho isso muito importante, porque a mulher é tudo, eu me considero, eu sou mãe de uma criança autista, sabe, e eu acho que a mulher tem um papel muito bonito no mundo. Nós nos fazemos presentes, cada vez mais, se nós não fazer por nós, quem vai fazer? Então nós batalhamos, estamos todo dia aí na luta, no nosso serviço, no serviço de qualquer outra mulher, sempre batalhando para sempre estar subindo cada vez mais e nos fazer impor no meio da sociedade. A homenagem realizada aqui no gabinete do prefeito Robson Cantu foi a 65 integrantes da divisão de limpeza pública da cidade de Pato Branco. São estas mulheres as responsáveis pela limpeza diária das ruas da nossa cidade. Nada melhor que homenagear essas mulheres que limpam a nossa cidade, deixam a nossa cidade brilhando, nossa cidade bonita. Eu sempre recebo gente do Brasil todo, do exterior, em nossa cidade, e eles falam o seguinte, o que que se está fazendo que a cidade é tão limpa? Eu falo, eu tenho várias e várias, quase 99% de quem trabalha na limpeza pública são mulheres. E elas têm o carinho, elas têm a visão e elas têm o amor pela nossa cidade. Por isso que a cidade é linda.